Chega um momento Em que a pessoa atravessa a linha de misericórdia Já não tem como ser salvo de novo Ele pode se sentar na igreja Pode pertencer na igreja Mas nunca será salvo Pode pertencer na igreja Então fale isto aqui por quem? Quando você vê o comportamento das pessoas na igreja Vê o comportamento dos irmãos na igreja Isto traz uma pergunta Mas a verdade é que nós pregamos sempre A verdade é que sempre aqui no público é exposta Por que as pessoas não conseguem abraçar essa verdade? O que é que está acontecendo com as pessoas? Mas nós sempre estamos aqui ouvindo a verdade Então buscamos uma resposta na Bíblia Para perceber o que é que está acontecendo Por que as pessoas podem sentar na igreja E ouvir a verdade pura Que vem da palavra de Deus Mas eles não vivem aquilo O que é que está acontecendo? Irmãos estão conosco já há bastante tempo Quem sabe que essa palavra é verdadeira? Irmãos, você prega Eles parecem estar atrapalhados por alguma coisa Então isso traz um questionamento Dentro de nós Para saber o que é que está acontecendo Então nós descobrimos nas escrituras Quando as pessoas são convidadas A uma festa E eles não querem ir naquela festa Deus acaba rejeitando aquelas pessoas Mas Deus rejeita aquelas pessoas Isso não significa que as pessoas vão sair da igreja As pessoas vão continuar na igreja Mas ouviram o convite E não receberam E quando receberam aquele convite O que é que aconteceu com eles? Então chegou no momento Em que Deus furou o ouvido Furou, furou a orelha Então essa pessoa não pode ouvir mais Ao ex-ouvir que nós estamos a falar dele É que o ministro explicou aqui Nós percebemos irmãos Eu é aquele meu filho O barulho que eu estou a fazer aqui É aquele de você seguir a verdade Que está sendo pregada Chega um momento Em que a pessoa está aqui na igreja Mas Deus já com a sua ovelha Já furou o ouvido Aquela pessoa já não pode seguir a verdade Então aquilo é triste Quando você vê a pessoa Que você achava Que são pessoas que deviam viver a verdade Ou tal na verdade E descobre Que ainda estão a viver no pecado Não se percebe irmãos É triste isso Então você busca uma resposta Nós procuramos saber o que é que está a acontecer Então o profeta pregou essa mensagem Ele disse o seguinte É sua vida digna do evangelho? Nós percebemos irmãos A sua vida é digna Do evangelho? Ou não? Nós percebemos irmãos Então o profeta começa assim Agora nós Nós vemos que quando Deus Dá um homem um convite Para fazer algo Ou para receber o convite Que ele se tem dado Que ele rejeita isto Então não há nada Arrestar Depois de que a misericórdia É rejeitada A não ser o julgamento Qual é o convite que nós recebemos? Essa palavra É vivermos com somada palavra É o convite que nós recebemos Fomos chamados do mundo Para abandonar todo o pecado do mundo Para virmos ser um povo santo Um povo adquirido Comprado pelo santo do Senhor do Cristo Então o profeta Quando nós rejeitamos Este convite aqui A nossa vida Torna-se pior Do que o primeiro estádio Nós percebemos irmãos Então Deus seja louvado Se você pisar Além dos limites da misericórdia Então há somente uma coisa Que resta E este é o juízo E nós encontramos que o homem Que tem feito isto Em todas as eras Isso aconteceu na maioria das eras Da Bíblia Em que as pessoas Só recebem convite E eles rejeitam o convite E o que que resta É julgamento Nós recordamos também Quando Noé fez convite lá Para que as pessoas Para entrar na arca Para serem salvas E eles rejeitaram o convite O que é que aconteceu O que é que aconteceu O que é que aconteceu O julgamento E a lei Que está acontecendo hoje Nós percebemos irmãos O que é que o profeta Está a dizer aqui O que é que o profeta Está a dizer aqui Que não resta nada A não ser um julgamento E nós vimos isto aqui Ele não dá zero A não só de receber convite Mas é não aceitar o convite E hoje também Recebemos essa santa convocação Para ouvirmos viver Na casa de Deus Como indivíduos santos Peregrinos É o que é que está acontecendo Nosso mês A pessoa estava rejeitando Também é que você vê Que não resta nada A não ser um julgamento É o que é que está acontecendo